O Felipe Neto, que é um cara gigante na internet, fez um comentário a respeito da votação que vai acontecer, eu vou ler aqui o que ele escreveu no Twitter, ele disse assim, caso o Senado Federal decida votar a PL 2630, não restará opção a mim e acredito que muitos outros influenciadores, se não a dispor para a sociedade, o que está em jogo na tal lei das fake news. O futuro da internet brasileira está em jogo. Aí ele segue, dizendo aqui o seguinte, olha, eu tô abrindo. Não é admissível que buscando legislar para coibir a tal desinformação, o Congresso Nacional opte por destruir a liberdade individual dentro do ambiente de internet e cria um verdadeiro vigilantismo digital. Não podemos, como sociedade, aceitar isso. Não devem estar na mesma os pavorosos artigos. Sétimo e oitavo, vigilantismo e censura não são armas que irão coibir a desinformação. Criminosos conseguirão driblar com extrema facilidade tais normas. Somente a parte inocente da sociedade civil será impactada, de fato, por tais artigos. Queria que o senhor comentasse o que disse aqui o Felipe Neto. Claro que a gente respeita a opinião do comunicador, Felipe Neto, mas efetivamente o projeto não traz nenhum tipo de ameaça, como ele descreve. Não faz nenhum sentido a crítica. Tecnicamente falando, ele vai atacar, como eu já disse, contas falsas, redes de robôs não autorizadas, não identificadas. Metade dos brasileiros não sabe que interage com robôs pela rede. Ele acredita que realmente está recebendo um mar de mensagens de seres humanos, quando na verdade é alguém que está pagando uma rede de distribuição. Isso é coibido pelo projeto. Da mesma forma, o projeto garante que, no caso de uma investigação criminal, se possa fazer um rastreamento de mensagens compartilhadas em mensageiros privados, como é o caso do WhatsApp e Telegram, sem entrar no conteúdo da mensagem, trabalhando na camada chamada de metadados. Ou seja, o conteúdo da sua conversa continua preservado, ele está criptografado, mas fora dele você já tem vários dados que a empresa usa. Passa a ter que usar também um caminho de rastreamento, para garantir que você não tenha impunidade. Essa é a essência do projeto e a gente está apto a debater o conteúdo do projeto com qualquer ator relevante, seja um comunicador, como é o Felipe, sejam vocês da imprensa brasileira. A imprensa brasileira já trabalha sobre o sistema de responsabilidade a vida inteira. E você não tem notícia da imprensa não dar o fato ou ser cerceada na sua liberdade. Pelo contrário, o que a Constituição garante no artigo 5º é justamente isso, liberdade de expressão vedado ao anonimato. E hoje na rede existem caminhos que garantem um anonimato que é nocivo para a sociedade.